Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tô de volta, tá? Eu sei que é um assunto meio sensível de se falar, mas eu acho que é melhor eu mesmo falar logo do que vocês vêm perguntar aí nos comentários. Mas é o seguinte, essa semana eu tive uma das piores crises da minha vida, passei muito mal, fiquei muito ruim, crise depressiva, pra quem não sabe, tá? Tá? E eu infelizmente, não sei se isso vai pegar bem ou não, mas eu tomei uma decisão com relação à minha vida, tá? Que é a seguinte, eu vou dar uma pesquisada, pra quem não sabe, eu tô morando agora numa cidadezinha bem pequenininha do interior da Bahia, tá? E só tem um profissional que atende aqui uma vez por mês, tá ligado? Eu vou ter que dar uma procurada na cidade vizinha, que é uma cidadezinha maior, tipo, com 200 mil habitantes, vou procurar profissionais e também, pra quem não sabe, por conta da minha deficiência física, eu não tô podendo caminhar longas distâncias. Então, eu honestamente, eu vou fazer um orçamento, dar uma procurada em profissionais por lá, fazer essa conta do quanto custaria pra mim ir lá pra lá, pra fazer as consultas e voltar, e aí eu vou fazer uma vaquinha pra quem quiser me ajudar a pagar meu tratamento com psicólogo, tá? Eu não posso devolver muito, então, em troca pra quem for me ajudar, eu vou, obviamente, oferecer o que eu posso oferecer, que são os retes, beleza? Eu vou procurar isso tudo bonitinho durante os próximos dias, fazer umas contas do quanto vai ficar em média, pra eu poder colocar os valores pra vocês, deixar tudo muito bem explicadinho, tá bom? E só uma coisa, tá, galera? Tipo, muita gente pode até estar falando, ai, mas será que já tá na hora de voltar a fazer vídeo? Então, gente, minha crise foi segunda-feira, eu tô gravando isso aqui sexta de noite, tá? Tô 100%? Não tô, não tô 100%, mas eu tô me sentindo bem o suficiente pra gravar vídeo, tá? Tipo, já tive pequenos probleminhas durante o ano, que eu, obviamente, fiquei um dia ou outro sem gravar, então, eu já tô, eu tenho a consciência de que eu já tô bem o suficiente pra voltar a fazer vídeo, tá ligado? Mas, é isso, já expliquei as coisinhas pra vocês, vou fazer as contas, tudo bonitinho. Quando tiver tudo acertado, eu vou fazer um vídeo avisando, tudo mais, e aí eu vou mandar os links pra quem quiser me ajudar. Valeu, e agora bora pra música da semana passada da Anne, sobre Gris, né? Aquele joguinho lá, o nome da música é Paciência, lembrando, não conheço o jogo, quer dizer, conheço o jogo, mas nunca joguei o jogo, então não sei nada da história, ok? Mas, vamos lá, let's go! Eita! É, né? Não deixe esse leva pela raiva, 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 ou a tristeza arruinar o seu dia, olha quem diria, onde estaria, brilhando o sol, sol, deixa, deixa, gente, essa música literalmente reflete o dia da minha crise, pelo menos o início dela, a música. E aí, o que é o que é? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, gente. Meu Deus. 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 se recuperando. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.